Música Só o Brasil produz mais de 160 mil toneladas de resíduos sólidos por dia, um risco ambiental e a saúde humana. Dada a relevância do tema, o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria na Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, para avaliar a implantação e melhoria de sistemas públicos e manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50 mil habitantes. O TCU constatou que no período de nove anos, foram desperdiçados mais de 40 milhões de reais utilizados para a construção de aterros sanitários, que foram abandonados ou voltaram a ser lixões. Por isso, o TCU propôs uma série de medidas. A partir do acórdão do TCU, a FUNASA vai melhorar a estratégia de ações para atingir as metas já no próximo ano. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.